E aí galera, vou compartilhar com vocês essa Montana Deboche by Vini 3D. Ela é compatível com alto-falantes que vibram com um som, que é o mod MDP-MV5. E eu vou estar demonstrando aqui para vocês, que foi compartilhado pelo site da Equipe Dub, que vai estar aí o link de download desta Montana e outros mais. Vai ter muitos veículos lá modificados, então eu quero demonstrar para vocês que agora o pessoal já está modificando os veículos, já deixando eles prontos para o mod MDP-MV5, o mod de vibrar alto-falantes. Então você faz o download, instala o mod e já era. Não vai ser necessário, caso você encontre muita dificuldade a utilizar o Tuning Mod. Se quiser testar logo, vocês podem estar utilizando essa Montana aqui, bacaninha. Tem alto-falantes nas portas, mas aqui o que vai funcionar com o mod é o da Caçamba. Então vou demonstrar ela aqui. MDP-MV5, vamos ativar aqui o mod rapidamente para vocês verem. Os falantes já começam a vibrar. Estou gravando com o Fraps para ele poder demonstrar a vibração aí direitinho. Pode tirar as crianças da sala que nunca... Olha aí que bacana. Sai daí, moleque. Tá? Só os 69 da porta que não vibram. O rapaz não colocou o autor aqui, ó. Está vibrando só os da Caçamba por enquanto, tá? E está direitinho, ó. Repare que só o cone do meio que vibra. As bordas com o parafuso se mantém parada. Está vendo? Está direitinho. Instalou certinho. Muito legal, né? Eu vou abrir as portas aqui para vocês verem. Ainda tem... Aqui também 69 que vibram. Olha só que toque. Você não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. Esses 69 aqui na traseira, ó. Olha eles vibrando aí, ó. E estão feitos certinho de maneira correta, ó. Só vibra só o cone branco. A estrutura do Twitter central, que é a torrezinha do Twitter. E a borda com os parafusos pretos aí, ó. A borda preta se mantém travada, ó. Está perfeito, ó. A casa da moeda da Espanha. Ele fez certinho. Então, o link na descrição. O canal da Equipe Dub também vai estar aí para vocês verem outros veículos compatíveis com o novo modo de vibrar alto-falantes. Tá? Esse veículo aqui ele não tem... Eu vou abrir as portas dele, ó. Ele não tem motor, tá? Não tem nada. Para deixar a estrutura o mais leve possível, tá? A única coisa que pesa aqui é os esquemas dos alto-falantes aqui. Mas... Se você estiver utilizando o Tuning Mod, você pode... Você pode estar adicionando o motor aqui, como eu já fiz no vídeo tutorial, né? Eu utilizei o Tuning Mod, aquele mesmo Tuning Mod que você adiciona as caixas de som com os alto-falantes para vibrar. Eu vou apertar aqui que eu já tenho uma Montana pré... Deixa eu ver se dá para adicionar. Já está aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa Montana já havia deixado pronto. Olha só. É a mesma Montana, ó. Tá vendo? Vou abrir aqui, ó. Porta-mala. Eu adicionei um bonequinho aqui, ó. Tá vendo? Tudo com Tuning Mod, ó. Vou mostrar o interior. E o motor que eu coloquei, ó. Eu coloquei um motor turbo aqui, ó. E tem ali a turbina que parece que está até girando. Eu sei que esse motor não é dela, original, né? O motor do Gol, mas só para ficar bacaninha, tá? Deve ter o motor dela 3D para poder ser adicionado com o Tuning Mod. Só fazer o download e instalar do jeito que eu instalei no tutorial lá. Olha aqui o interior. Coloquei os relógios, coloquei GPS, penduricalho aqui no retrovisor, telas de DVD, DVD retrátil, tá? E o mais bacana que eu queria demonstrar aqui, ó. Que eu utilizei o Tuning Mod para adicionar esses objetos, ó. Vou ativar aqui, ó. Ativar também nesse veículo aqui. O que nós vamos olhar? A casa da moeda da Espanha. Ah, deixou. Olha aí o falante vibrando. Aqui, o som desse outro carro aqui, ó. Tá ligado também e aí os dois ficam tocando junto. Pronto. Já é só apertar o pause aqui dentro do veículo. Aí fica só nesse, ó. E olha só. Eu quero que vocês reparem que eu coloquei o bonequinho pra vibrar conforme a pancada, ó. O bonequinho de espuminha, que ele treme também, ó. É possível você fazer isso, ó. Só você adicionar lá na estruturinha do boneco. Renomeia ele como se ele fosse um alto-falante. Eu coloquei ele como o Wolf. Coloquei o W, tá? MP, DM, tá, velho. Olha aí, ó. E não só o boneco. O penduricale aqui também dentro, ó. Vibrando conforme a pancada. Pra ficar bem mais bacana. Então dá pra você fazer uns esquemas aí, ó. Bem legal. Coloquei esses acessórios nele, tudo, ó. A lona aqui enrolada, a prancha, a... A bike ali em cima, ó. Adicionei tudo com tuning mod, ó. Aqui o intercooler, aqui, ó. Dianteiro. Salvei só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer uns esquemas da hora aí. Beleza então, galera. Link na descrição. Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.